Seus arlões são muito lindos. Muito bonito, muito bem cuidado aqui esse lugar. Muito, muito bem cuidado. Está um pouco frio, aqui em Lázio está frio, com ventinho, mas está muito bom. Em vista de Joinville, onde eu moro, está muito bom, porque Joinville está muito quente, muito abafado. Choveu um pouquinho de manhã, mas logo o sol abriu, logo o sol abriu. Muito, muito lindo. Lá encontra-se a capela, neste outro ângulo. E aqui ficam os jazigos. Como eu não sei como eles estão enterrados, se é em pé ou deitado, porque pelas pessoas que disseram, foram enterrados deitados. Então, dá até medo de andar, sabe, em respeito. Mas, pelo jeito, eu acho que foram enterrados em pé. Mas está muito lindo mesmo. Lá em Joinville, quando é um... Desta forma, são enterrados em pé. Aí só ficam as plaquinhas e as flores. Tem que tirar essa dúvida, que agora eu fiquei encucada. Fiquei encucada mesmo. Eu vou mostrar para vocês assim, porque eu não quero passar livre. Vai que realmente ele esteja enterrado, deitado, e eu estou pisando em cima. Eu não quero que aconteça isso. Me respeito à pessoa. Está morta, mas não quer dizer que a gente não tenha que respeitar. Lugar perfeito para a gente se meditar na nossa vida. Perfeito, 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 perfeito. Tchau, pessoal. Outro dia eu mostro mais vídeos desse canal aí. Anderleia Souza. Jardel Amor Eterno. Siga lá o meu esposo também. Tem vários canais de... Vários... Vários... Canais, não. É, tem três canais. Um deles é sobre só cemitério. E outras é de coisas antigas. Para quem gosta, se inscreva no canal dele. Jardel Amor Eterno. Jardel Evanderleia Amor Eterno. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Jardel Evanderleia Amor Eterno.